Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, quando você visita alguém, o que você leva para essa pessoa? Não, não, não estou perguntando para você se você leva alguma coisa material, não, não é isso. Se você leva um docinho, um pão de queijo, não, não estou falando nada disso não. Então, é bom levar também, quando você visitar alguém, é bom levar. Mas eu estou falando de algo mais profundo, o que você leva para a pessoa? Tem gente que vai visitar os outros e leva só problema para os outros. Tem gente que vai visitar os outros e leva só notícia ruim. Ah, porque aconteceu isso, porque tal pessoa morreu, porque não sei quem está doente. Então, vai visitar, principalmente quando vai visitar um doente, né? Você já está visitando um doente que já está fragilizado, ele vai levar mais coisa ruim. Ou seja, quando eu for visitar alguém, eu devo me perguntar o que eu levarei para essa pessoa? O que eu vou levar para essa pessoa? Porque quando eu visito alguém, na verdade eu não estou só entrando na casa da pessoa, eu estou entrando no coração da pessoa. É, é assim. Não é somente entrar na casa, sentar no sofá e conversar. A visita que eu faço e principalmente a visita que eu estou tão doente, ou uma pessoa que precisa, eu estou entrando no coração da pessoa. Então, quando eu visitar alguém, eu devo visitar como Isabel, como Nossa Senhora visitou Isabel. Lembra? Nossa Senhora, Mãe de Jesus, foi visitar Isabel. E o que ela levou para Isabel? Ela levou Jesus, que estava na sua barriga. Isabel ficou tão feliz, tão contente, porque Nossa Senhora foi lá levar Jesus. Ora, nós não temos Jesus na barriga, mas nós temos Jesus no coração. Então, a próxima vez que você visitar alguém, leve esse Jesus para as pessoas. Vamos rezar agora, então, com muita fé. Ó Senhor, nosso Deus, nós nos pedimos neste momento de graça, de amor, de bênção, que possais nos abençoar, Senhor. Abençoai o nosso trabalho, abençoai o nosso caminho, abençoai esse nosso trajeto que fazemos até o nosso trabalho, abençoai as pessoas que estão junto com a gente nesse momento, em todos os lugares, Senhor. abençoai, e abençoai, Senhor, todas as pessoas que nós nos encontrarmos hoje. A bênção venha sobre nós, sobre nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.